O esporte joga daqui a pouquinho, às 7 da noite, contra a equipe da Chape na Arena Condá. Se vencer, o esporte volta à liderança da competição e vai secar a equipe do Novo Horizontino. Se o esporte não vencer, empatar, corre o risco de perder algumas posições. E se perder para a equipe da Chape, o esporte pode cair para quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser Luciano Juba daqui a pouquinho e sem o Wagner Love. Ambos estão contundidos e a definição do time só acontece uma hora antes do começo do jogo. O time da Chape vem de um empate em casa contra o time do Criciúma. Escalações, arbitragem, vou falar do jogo, quem realmente tem mais chance de vencer, se o esporte vai ser o time dominante, se vai ser reativo, as possíveis mudanças na equipe do Anderson Moreira. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein galera? Por favor, fala para todo mundo. Mas deixa o seu comentário aqui, quem você acha que vai ganhar? Chape, esporte, esporte, é chape. Quem vai fazer o gol? Não tem Love, não tem Juba, que são responsáveis por mais de 50% desses gols das assistências do esporte nessa Série B, aliás, no ano. Então comenta aqui embaixo, é muito importante, desde já eu agradeço a sua participação. Vai aqui e compartilhar, copia o link e joga nas resenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, marca seus amigos. Manda ver, hein? Esse é o nosso canal, seu canal, então por favor, manda ver mesmo aí, tá? Esse QR Code é da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, você cria a sua conta com o código RNTV e começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. É a Bete Nacional, a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros, a Bete dos Pernambucanos, hein? Eu acho que o esporte vai ser dominante no jogo, eu acho que o esporte vai propor o jogo. Agora, acho que o Enderson pode surpreender com o esquema do 3-5-2 aí. Ele pode colocar o Alisson Cassiano ao lado do Rafael Thierry e do Sabino, liberar os alas e jogar com dois atacantes só, né? Num 3-5-2. Pode ser uma opção pra esse jogo diante da chapa. Loja online.p2.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. Até porque o Enderson Moreira, né, sabe que não tem o substituto à altura do Wagner Love. Ele fez isso no jogo contra o São Paulo. Jogou com dois atacantes, com três zagueiros. E o time do esporte foi ofensivo e ganhou o jogo. Não é um time que por jogar com três zagueiros seria um time retranqueiro, de maneira nenhuma. Ou jogando de forma reativa. Eu acho que o Enderson Moreira conhece muito bem o seu elenco. Sabe da possibilidade. Não contando com o Juba, eu acho que o Felipinho vai na esquerda. Acho que essa mudança aí. Não sei quem ele colocaria no ataque, né? Até porque o Gabriel Santos não vem bem, né? Ele poderia colocar o Fabrício Daniel também, mas deslocar eu acho que é meio difícil. O Edinho é titular porque jogou muito bem. Foi o melhor jogador em campo. E aí, eu acho que essa definição pode passar por um três zagueiros aí. O Esporte TV e o Premier passam o jogo, tá? As escalações. O time da Chape vai com João Paulo, Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro e Cristiano. Pabllo Oliveira Neto e Casonati. Alisson Farias, Richa e Ribamar, o técnico é Gilmar Dalpozo, que conhece muito bem o esporte. Aliás, conhece parte desse elenco do esporte. Ele esteve à frente do Leão o ano passado. Então, o Gilmar Dalpozo, que tem um trabalho reconhecido e eu acho bastante sólido no futebol de Santa Catarina. A definição do esporte passa por essa questão. O Renan, acho que ele começa com o Everton na direita. Pode ser que ele entre com o Eduardo, opção também. O Rafael Thierry, o Sabino e o Igor Carioso. Ou, colocando mais o zagueiro, o Alisson Cassiano. O Ronaldo, o Fábio, o Matheus, o Jorginho. E na frente, o Edinho, o Filipinho. E aí, no ataque, ele tem o Fabrício e o Daniel. Ele tem o Kaique, ele tem o Gabriel Santos. São opções de variáveis táticas e de esquema também. É importante dizer que tem esquema que pode ser mudado por conta dessa ausência dos principais jogadores. Os caras que decidem no esporte. O Wagner Love e o Luciano Juba. O árbitro da partida vai ser o Leonardo Ferreira de Lima, do Paraná. Assistente 1, Rafael Tombeta, do Paraná também. E Sidmar dos Santos, Meurer, do Paraná também. São os assistentes. O Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, é o árbitro de vídeo da partida. Bom, eu falei que o esporte vencendo. O esporte vai a 20... Aliás, o esporte vencendo vai a 30 pontos e 9 vitórias. E passaria, temporariamente, a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino só joga... Aliás, desculpa, o Novo Horizontino também joga nessa terça. O jogo é às 21h30. Então, na verdade, o esporte vencendo o jogo, ele fica um tempo na liderança. Mas vai depender do jogo do Novo Horizontino contra a equipe do Botafogo de São Paulo. Que vai estrear o técnico Marcelo Chamusca. O Adilson Batista foi mandado embora. Então, o Novo Horizontino joga em casa contra o Botafogo de São Paulo. É um jogo ali de região. Tudo pode dar, né? Tudo pode acontecer. Então, se o esporte vencer, vai a 30 e aí 9 vitórias. E o Novo Horizontino, por exemplo, o esporte vencendo o Novo Horizontino e empatando, a equipe do esporte fica... Dependendo do resultado do esporte, se o esporte vencer e o Novo Horizontino empatar, o esporte vai para a liderança pelo saldo de gols e também pelo número de gols. Mas pelo saldo de gols primeiro, porque ambos ficam com 9 pontos. E aí a questão, se o esporte perde o jogo, o esporte permanece com 27, aí, ó, vê aqui, ó, só para explicar para vocês. O Vila Nova joga contra o Dombense em casa. O Vila Nova ganha o jogo. Então, o Vila Nova chegaria a 30 pontos. O Novo Horizontino joga contra a equipe do Botafogo. Se o Novo Horizontino já está na frente, continuaria na frente, então. Aí tem o time do Vitória, que joga diante do Sampaio em casa. A tendência é que o Vitória possa vencer essa partida. Então, as equipes... E o Mirassol também, né? O Mirassol joga fora contra o Guarani. É difícil. Mas o esporte poderia, se perder o jogo, pode cair até para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E se vencer, assume temporariamente a liderança, mas vai esperar o jogo das 9h30 entre Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto para ver o que acontece. Mas o que é... E sim, o esporte tem um jogo a menos. É bom que se diga, né? O esporte tem um jogo contra a equipe do CRB, lá em Maceió, que a CBF marcou para o dia 5 de julho. Então, acho que o esporte vai ser o protagonista, vai propor o jogo, vai ser o time dominante e vai ter que buscar o resultado. Jogar sem as duas peças importantes, mas utilizando o que o esporte tem de forte, que é o conjunto, que é o trozamento. Isso tudo faz a diferença na equipe do esporte nesse momento. O Ederson Moreira sabe que essa equipe do esporte é muito forte, é uma equipe que tem variáveis, tem opções e tem hoje uma função determinada de o tempo todo estar buscando o gol. O time do esporte é aquele time que não joga atrás, que não sabe jogar de forma reativa, que não fica atrás, joga o tempo todo na frente. Aliás, o ano passado, o esporte venceu a equipe da Chape, lá na Série B, com o gol do Luciano Juba. Outro detalhe é que o esporte precisa vencer fora de casa primeiro. O esporte ainda não venceu, são empates e perdeu para a equipe do Criciúma fora de casa, naquele dia que o Ederson Moreira acabou errando, realmente, nas substituições, errou nas modificações e o esporte acabou perdendo o jogo. Mas é daqui a pouquinho, tá, galera? Sete da noite, então, tem o jogo do Leão na Arena Condá diante da Chape. A Chape não vem bem, está na zona de rebaixamento, décimo sétimo colocado, vai ter que buscar o jogo, vai ter que sair para buscar esse jogo. E é esse aspecto que está me colocando aqui uma pulguinha de que o esporte vai jogar com três zagueiros. Acho que a Chape vai ter que se entregar para buscar o resultado, porque tem que tentar sair dessa zona de rebaixamento. E quando está na zona de rebaixamento, em casa, a pressão é muito grande. É muito forte a pressão no time. E o time vai ter que sair para jogar, para buscar o resultado. E nesse aspecto, eu acho que o esporte pode fazer uma marcação com duas linhas fortes no meio campo e na defesa com três zagueiros para liberar os alas, liberar o pessoal de mais criatividade do meio e os atacantes. E aí, esse ponto pode ser o Ederson Moreira colocando os três zagueiros jogando no 3-5-2. Porque acho que o esporte não tem hoje um central avante fixo. Tem o Kaique, mas não atravessa uma boa fase desde quando ele chegou no esporte e ainda não mostrou um grande futebol. O Gabriel Santos é um jogador que vem mais buscar jogo, não é um cara mais de referência, apesar de ser um cara que cabeceia bem, que tem presença de área, mas não é aquele cara fixo que faz pivô e faz um 2. Ele não é aquele cara. Então, o esporte pode, sim, aparecer como surpresa. Estou dizendo que isso vai acontecer. Uma hipótese que pode acontecer. Vamos aguardar daqui a pouquinho às seis da noite e sai a escalação por parte do técnico Ederson Moreira. Então, a gente vai ver como esse time do esporte vai jogar diante da chave. Espero que com a vitória rubro-negra na Praça da Bandeira. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo. É muito importante. Desde já eu agradeço, hein, galera? Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Obrigado, valeu. Boa sorte para o Leão, hein? Se terminar o jogo, a gente tem um comentário aqui com gols, com todos os detalhes para vocês. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.